O céu limite também com nós Começando aqui mais um vídeo do Cezinha da FG Antes de mais nada eu pedi que deixe aquele like e se inscreva no meu canal E é isso aí, vamos embora pra casa Junto com o maninha aí da fãzinha Vamos lá Vamos nessa Vamos no rastinho, daqui até em casa Certo? Vamos embora Vamos lá Radazinho, radazinho Fazendo um vídeo à noite aí Pra vocês Nunca fiz um vídeo à noite Fazendo um vídeo à noite pra vocês Botando o serviço E aí, tá aí Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau